No dia 11 de maio, decorreu a sessão inaugural da 12ª edição do Festival Literatura em Viagem, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos. Ao fim destes, esta mais de uma década, eu estava completamente justificada. Acho que não só a sociedade matosinhense, mas a sociedade da região, não só atenta à cultura, aprendeu a visitar a cultura que leve, regularmente, tem um público já fiel. A sessão inaugural teve como convidado o músico e compositor Pedro Arrinhosa. Para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Jerusalém, Paris, Nova Iorque, Rio de Janeiro e Matosinhos são as 5 cidades que vão centrar as atenções do LED. Nós estamos a assistir a uma tomada do poder por entidades sinistras, por populistas que têm uma linguagem de camisas negras, por pessoas que ganham as eleições influenciadas por agências de marketing e de forma, eventualmente, não muito transparente. Eu recordo que o Hitler ganhou as eleições em 1933, era uma eleição, a portanto, ele fez-se a personagem democrática e, portanto, a linguagem que se faz hoje, a linguagem e o discurso de ódio perante o outro, o discurso de desprezo, de acusação, de culpabilização do outro, permanente, o outro é que tem culpa da nossa situação, como os judeus tiveram culpa da situação em que a Alemanha estava depois da República de Weimar, e, portanto, hoje em dia, a culpabilização não é dos judeus, é dos imigrantes, e a Europa está num momento importantíssimo de chameira de eleger orão, populistas, membros da extrema-direita, que poderão levar a um cenário extremamente preocupante e perante o qual a alta cultura não está fazendo nada uma vez mais. E esta é a grande questão que eu vos trago aqui hoje, para refletirmos, porque compete-nos a nós todos, compete às elites, compete aos agentes culturais, compete aos festivais de viagem, a leitura e a literatura, compete a todos nós falar sobre esta questão, dizer, chamar alto esta questão, está a haver novas perseguições raciais, está a haver ódio de novo, está a haver o discurso do ódio, e é um discurso que faz lembrar a Europa, faz de novo lembrar o sábado na panela de água quente, em que vai estando, vai estando, vai estando, vai estando, e depois rebente, lembro-me só Igó, por exemplo, lembro-me de Sreinitska, lembro-me da problemática dos balcés, a Europa não fez nada, os agentes culturais não fizeram nada, nada, não se ouviu nenhuma voz, as poucas vozes que se ouviram foram, enfim, de alguma maneira, sonegadas, e, infelizmente, nós temos hoje a Europa, como vinha na entrevista do público, em relação aos Estados Unidos, um dos Estados Unidos que o Salman Rushdie tinha a definhar, digamos que é a falência do discurso racional, perante a facilidade do discurso iracional. O que é que isto tem a ver com literatura? Tem tudo, tem tudo, porque a literatura, para mim, continua a ser a grande esperança da salvação.